Salva de palmas pra Laurinha E o Gustavo Lima que ficou surpreso com a desenvoltura dessa menina Veja agora mesmo Tudo bem Laurinha? Tudo, graças a Deus A coisa mais linda do tio Tio não, tô muito velho assim também não, né? 33, passa do tio só a partir dos 40 Ó, prazer em receber você aqui Ela chegou aqui no meu ouvido e falou assim Gustavo, deixa eu cantar com você uma música, lógico que a gente deixa Cara da derrota Cara da derrota? O meu irmãozinho tem 4 anos, ele sabe a música E eu fiquei muito doida, só que ele não pode entrar Mas tipo, eu vou cantar aqui pra ele Que ele vai tá me assistindo E vai ser lindo, se Deus quiser Eu também rouco, mas não tem problema Olha aí Já é artista, entendeu? A desenvoltura dessa menina já tá pronta, preparada Preparada, parabéns, tá? Qual o tom que a gente vai cantar, ela? E o tom que você canta Tá perfeito, maravilhoso Vambora então O show rolando, eu assisti na tela De cor, presente, com olho e ameaçado Vamos pra cima! Online é a sua Será que ela tá com insônia ou mandando foto sem minua? Online é a três Será que tá no rolê baia igual eu, vigiando eles? Puta que pariu Vai dar quatro online de mil Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol do mil?